Fala galera, a gente é o Leonardo e bem-vindo ao mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos sejam bem. Estamos continuando a jornada bélgica, episódios muito. O objetivo desse episódio é a gente fazer a nossa base, mas eu vou meio que pular a parte da base porque a gente já fez isso um milhão de vezes, mas em partes vocês vão ver a montagem da base. E antes de começar pra valer, galera, clica no gostei que tá ajudando demais aqui o canal. Vamos tentar bater os 200 likes de novo que tá dando certo. E muito obrigado a todo mundo que vem deixando o like sempre e não deixe de conferir os últimos vídeos. Postei aí, se você curte Antony de 2, quer jogar e não sabe como, assiste lá o vídeo, o último vídeo antes desse aqui que eu postei que eu explico como. Aí vai que você já pode jogar o jogo e não sabe. Então assiste o vídeo e espero que dê bom aí. Eu escolhi um lugar pra fazer a base? Perfeito! Eu ia tentar iniciar ela em off pra depois vir com a base pronta. E do nada me surge um cachorro. Marvado, velho. Atacou o carro, tentou me atacar, mas por sorte não conseguiu. O carro perdeu 5%, eu não sei se ele já tinha perdido antes. Agora eu não sei se aqui é área de cachorro ou se foi azar meu momentâneo. Tava querendo fazer a base aqui, porque não é muito perto e não é muito longe. Eu acho que vai garantir o despau de itens, né? Porque se os itens ficarem spawnados lá, acaba atrapalhando. Não sei, eu achei que aqui seria um lugar bom pra fazer isso. Tem o que vocês acham? Tô pensando em fazer nessa área que eu tô aqui. E uma coisa que eu queria pedir muito pra vocês. Ajudem a decidir o futuro da série. Porque praticamente o mapa todo eu já andei. Então eu vou deixar na mão de vocês. Vou pensar. Vamos ver como é que vai ficar os comentários. O que devemos fazer a partir de agora? O que vocês acham que a gente precisa fazer? Então ajuda a decidir aí. Vou tentar... Putz, armou. Vamos liberar espaço? Tô com os pentes aqui vazio, vazio. Vou encher eles primeiramente, né? Vamos tirar um aqui, desnecessário, ficar com ele. Vou encher... Deixa eu tirar esse daqui e esse daqui. Firmeza, agora dá pra pegar de volta. Minha arma, deixa eu ver como é que ela tá. Nossa senhora, que feio. Tá, eu vou encher todos. Deixa quieto. Vou encher tudo aqui, não dá pra ficar do jeito que tá, não. Deixa eu encher esse último aqui. Nossa, acho que eu tô com três pentes. Desnecessário também, né? A caixa de munição foi embora já, infelizmente. Essa arma aqui vai ficar sem munição. Esqueci desse pequeno grande detalhe. Tá sem, né? Não, maluco. Sem munição. Sem vazio. Obrigado. Essa arma com munição. Tranquilo. Aí o que eu falo sobre decidir o futuro da série? Praticamente o que construir, o que atacar, que missão focar e tudo mais. A partir de agora. Eu vou ver se eu entrego essa arma aqui hoje, porque eu tô vendo que eu vou acabar esquecendo e vou destruir ela. A missão dela. Nossa, vou até dar um track aqui, ó. A gente precisa fazer, basicamente, matar mais 19 zumbis em Brussels. Não sei onde é Brussels. Nossa, é aqui embaixo, velho. Que coisa linda. E entregar arma pro cara. Basicamente é isso. Caramba, matamos 31 zumbis aqui nessa área. Que firmeza. Ah, tem uma coisa que eu preciso. Infelizmente eu não tenho. Eu vou jogar fora isso aqui, cara. Não tem sentido eu ficar com isso. Eu vou usar os scrap metals. Opa, peguei errado. E... Até esse aqui, ó. Vou destruir tudo, liberar espaço. O pior é que eu não tô com tantas coisas ruins. Eu só tô... Tá organizado em relação às outras jornadas. Até que tá bom. Salveje, destruir isso daqui. Deixa eu destruir isso daqui também. Vou tentar dar uma consertada na minha arma. Joga fora essa pra não correr o risco. Vou arrumar esta arma daqui. Vamos ver. Tá faltando o quê? Injarnir 2. Fica esperto que se o cachorro vier aqui é só grito, né? Injarnir 2 aqui. Chuchu. Crafty. Beleza, agora a gente consegue. Vai sim, scrap metal. Armou nóis. Liberou um espaço da hora. Pega a outra arma de volta. Deixa no inventário o guardarinho bonitinho. E... Vambora. Vamos vazar daqui. Aqui não tem nada que me interessa no momento. É, o que que rola? Eu preciso de um machado. Acabou que o principal da parada toda eu esqueci, né? O machado. Ai, é o cachorro, velho. Ele tava do meu lado. Gabundo. Sai daqui, cachorro. Ele tá correndo atrás de mim ainda? Nem vi. Eu tenho que passar em cima deles, continuando desse jeito. É cachorro do mato? É lobo? Sei lá o que que é aquilo. Lobo não é porque ele late. Lobo não late, né? Ou late. Não lembro, na real. Lobo late? Quero correr e fazer isso aqui antes que anoiteça. Porque daí vai ficar muito ruim. Nossa, aqui tem a área de... Será que ele tá vindo? Ficou muito triste se o cachorro continuar vindo, velho. Aqui é a área de... Spawn de helicóptero. Quer dizer... Maluco. Eu vejo o negócio mexendo ali pra você que era o cachorro. Já ia correr pro carro. Tá. Nosso objetivo é encontrar a base dos bombeiros. Putz, espero que eu possa ir numa fazenda, né? Então, vamos só matar os zumbis que faltam aqui pra nós e já era. Eu vi vocês comentando sobre essa camisa da polícia que ela é maior. Deixa eu ver aqui. 6, 12, 18. Mesma coisa. Mas ela é menorzinha e mais bonita, então... Vamos com ela. 70%. Se eu achar uma melhor, eu uso. Olha o Cargo Pants aqui. Que que é isso? Um Battle. Acho que eu vou pegar. Sabe o que que é isso aqui, galera? É basicamente... Hehehe. Nada. Eu confundi. Eu confundi, vergonha. Vai, Fire Station. Putz, e agora? Eu não sei. Vou levar o machado por garantia. Porque se eu não achar a motosserra, eu fico de machado. Ai, acho que... Será que tem chance de eu conseguir a máscara de gás? Vem cá, tio. Nossa, vai ser muito bom se conseguir. Desce, cara. Vamos lá. Preciso matar mesmo. Nada, nada, nada. Olha, tem uma... What the fuck isso aqui? Deixa eu ver. Olha que da hora. Olha, fica um tempão no céu. Queria ver ele caindo, mas deu ruim. Eita, tem que trocar a arma. Eu não queria muito gastar munição, né? Mas... Ai, ai, ai. O murinho. Ó, tem que voltar. O de fogo não invisible não pega fogo, né? Pra minha sorte. Olha, tem um prisioneiro ali. Vem, prisioneiro. Deu? Nossa, falta seis ainda. Ah, tá, 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 tá. Eu pensei que era outro invisível. Tô vendo roxinho do nada em volta do mapa aqui. Ah, tem mais um invisível. Tem mais um invisível, não. Tem mais um zumbi aqui em algum lugar. Acho que eu tô louco. É impressão minha. Ah, apagou. Eu não vi. Não vai diferença também. Não vai mudar nada em nossas vidas. A gente viu funcionando a parada. Só quase me matou, só de graça. Vem, zumbi. Quebra o nosso galho aqui. Falta quatro. Quatro zumbizinhos, cara. Onde que eu vou achar? Vou correndo aqui, feito louco. Olha, eu não lembro. Eu vi nessa parte militar. Eu não lembro se eu corri até aqui. Eu acho que eu não andei nada nessa cidade. Eu passei só lá do outro lado do sol e vazei. Tem uma carta aqui, ó. Repórter militar de Brussels. Ah, depois eu leio. Eu tô com preguiça. Alguém lê pra mim aí depois? Não, mentira. Não precisa ler se não quiser. Deixa eu ver aqui. Nenhuma arma, nada de bom. Ou área militar zoada, hein? Aqui do lado nada também. Olha, parece que os militares, eles adentraram essa parte aqui. Tem coisas deles aqui dentro. Ah, vai se lascar, zumbi. Nossa, eu odeio tomar susto nesse jogo, velho. O jogo não é tão coisa pra dar susto. Daí o cara do nada toma susto. Vergonha. Faltar um só. E acabou. Ah, agora eu fiquei curioso pra saber o que tem nesse meio. Vai que tem... Ai, caraca. Não, não. Não tô curioso mais não. Deixa passar ali. Tem um desgurmitador. Desgurmitador. Fiquei na esperança de conseguir a motosserra. Vocês botam fé que eu me perdi? Tá, pra cá. Achei, 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 achei. Eu vim desse lado de cá. Só espero que... Ah, não, 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 não. Desgurmitador, desgurmitador. Sai, cara. Vambora. O lado bom é que eu consegui terminar enquanto eu tava dia. Vou vazar daqui. Passar alguma fazenda aqui perto. Vou até sair pelo outro lado aqui. Não quero dor de cabeça. Nossa senhora, é o momento de ficar cego com esse som na cara. Pensei em usar o carro pra derrubar as árvores, mas eu não vou fazer isso. Muito vacilo. Dá uma olhada, dá uma freada aqui. Ali é fazenda ou não é fazenda? Opa, freia. Lado errado. A gente precisa cortar... Aqui, ó. Ah, é uma fazenda assim? Uma farm? Mobilistrada pra não dar ruim, mas a farm tá aqui do lado. Tá, cheguei na farm. Putz, esqueci de abastecer o carro, velho. Matar aqui o zumbi de fogo. Nossa, que horrível. Ninguém me escutou? Que bizarro. E agora, praticamente, o objetivo é encontrar a motosserra. Eu não sei por que que eu não peguei a motosserra até agora. Que estranho, velho. É uma das primeiras coisas que eu foco. Bizarro. Não sei, tá... Tá mudando o estilo de sobrevivência já. Ah, não, cara. Pra quê? Será que o zumbi de fogo vai me ver? Eu vou tentar dar uma olhada aqui. Sem motosserra? Ah, eu não consigo ver. Eu não sei o que é aquilo ali. Deixa eu dar uma olhada. É, não parece ser uma motosserra, não. A gente é pra lá. Tem uma outra parte ali. E se não tiver, a gente parte pra outra fazenda. Ah, chama dessa aqui. Quero ver se consigo remédio. Nem preciso tanto. Ou morfina. A gente precisava de morfina. Comida. Precisava também. Caraca, jogo. Que isso. Salvando o dia. Levei um kit médico. O mega zombie des-spawnou. Vamos só agradecer. Não vamos criticar. Nada de motosserra aqui, infelizmente. Será que nenhum zumbi vai dropar a motosserra? Deve ter dropado em algum momento aí. Vocês devem estar que nem louco escrevendo ali atrás. Volta, pega lá. Só que, né... Até eu ver, já vai ser tarde demais. Nossa, velho. Se tiver aqui nessa fazendinha, vai salvar nós, hein. Nunca pedi nada, jogo. Mata esse último zumbi aqui. Vai, né? Eu andei lá dentro. Não achei nada, infelizmente. O que ele dropou aqui? Uma flecha, velho. Não quero uma flecha. Eu quero uma motosserra. Vambora. Nada nessa fazenda. Eu vou lá pros sobreviventes. Ah, pra mim já deu aqui. Perdi a paciência. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O caminho é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Mas, galera. Eu vou encerrando o vídeo aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo que acompanhou até agora. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o gostei. Se inscreve aí. Vê os vídeos anteriores. Antônio de 2. Jornadas. Mines. E tudo mais. E fique à vontade pra ajudar a decidir o futuro da série. Da jornada. Só colocar nos comentários que eu vou estar dando uma conferida. Mas valeu mesmo. Todo mundo que acompanhou até agora. Por enquanto é só a gente vendo nessa. E nos falamos nos próximos vídeos. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. E... Partiu!